Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje foi um vídeo que eu fiz uma enquete lá na aba comunidade sim, se você não está sabendo é porque você não é inscrito aqui no canal então já deixe seu like, ative as notificações, se inscrevam aqui no canal pra não perder nenhuma novidade e eu também fiz essa enquete lá no nosso grupo no Telegram que eu vou deixar o link aqui na descrição de uma marca, uma make, com marcas de blogueira e vocês votaram para que eu fizesse esse tutorial só com os produtos da Bruna Tavares então eu vou deixar o link de cada produto aqui na descrição e o nome também pra vocês, de todos os produtos que forem utilizados chega de papo, bora pro vídeo de hoje bom meus amores, começando o nosso tutorial eu vou utilizar a Bruma Fix, a BT Fix da Bruna Tavares ela é uma Bruma que além de hidratar, ela já vai trabalhar ali nessa parte de ajudar a fixar a maquiagem então eu dei umas borrifadas, gosto de deixar ir secando naturalmente pra depois começar a parte da preparação de pele percebam que essa Bruma, ela já vai trazendo o vício, uma hidratação na pele que isso é essencial sempre hidratar, né, nossa pele antes de começar a fazer a preparação de pele depois de aplicar meus amores a Bruma, eu vou utilizar o BT Blur que é esse primer, né, da Bruna Tavares que eu particularmente amo eu vou colocar, ó, ele somente nessas áreas aqui, ó onde eu tenho poros dilatados porque ele vai ajudar não só a fixar a maquiagem mas ele também proporciona, gente, aquele efeito blur, sabe? que onde você tem um poros dilatados, no nariz também ele ajuda a segurar então, ó, eu aplico ele dando ênfase nos pontos aqui, ó, onde eu tenho poros dilatados e o restinho que sobra no dedo eu levo pro resto do rosto, tá? mas sempre dando ênfase aqui, ó, abaixo dos olhos, nariz e nessa área aqui onde eu tenho poros dilatados de base, meus amores, eu vou usar a BT Skin na cor D30 já tem resenha dessa base aqui pra vocês e eu gosto, gente, de tirar essa capinha azul porque eu acho que fica mais fácil na hora, ó, de colocar o produto no rosto porque aí você consegue apertar aquela capinha azul, não deixa, né a gente apertar, né então, vou pegar agora o meu pincel Kabuki e vou dando, ó, batidinhas vou aproximar um pouquinho mais pra vocês aí, agora sim, ó e vou dando batidinhas já tem resenha dessa base aqui, tá? então, quem ainda não conferiu a resenha dessa base o link da resenha vai estar aqui na descrição pra vocês base aplicada, meus amores agora eu vou aplicar o corretivo e eu vou fazer uma preparação de pele mais iluminada então eu vou usar esse corretivo aqui, ó o BT Plush esse aqui é na cor D acho que ele é D10, D20 isso, que é o tonzinho mais claro pra fazer essa preparação de pele mais iluminada vou colocar, ó, um pouquinho aqui aqui, aqui centro do nariz mais um pouquinho aqui e aqui, ó e um pouquinho aqui um queixinho também vem com a esponjinha, ó dando batidinhas, ó pra poder deixar essa preparação de pele bem iluminada porém, com acabamento bem uniforme corretivo aplicado, meus amores agora eu vim selando essa pele com o pó BT Skin Pounding esse aqui é na cor D e já aviso vocês que tem resenha da base, corretivo e pó aqui no canal então eu vou deixar o link de resenha tanto da paleta de sombras, da base, corretivo e pó o link é aqui na descrição pra quem quiser maiores informações sobre cada produto individual já tem resenha deles por aqui vou pegar, ó essa esponjinha e vou depositando e vou pressionando, ó sempre, ó fazendo isso aqui, ó levantando, tá, gente? ó vou dando batidinhas batidinhas ó olha como esse lado, gente fica bem mate bem aveludado e esse lado, ó a pele tá bem mais viçosa justamente por ser uma base, um corretivo mais hidratante então eu gosto de sempre estar selando com pó porque são produtos que tem uma qualidade boa porém tem uma proposta de ser mais hidratante então eu selo e fica esse acabamento, ó bem bonito uma dica que eu vou dar pra vocês que eu amo é pegar o pincel de pó pega um pouco do pó solto, ó e eu vou dando, ó batidinhas assim e depois eu venho, ó selando o resto do meu rosto onde eu não tenho, né a oleosidade excessiva e eu não preciso de uma concentração tão grande de pó quanto nessas áreas, ó porque a minha ideia não é fazer um baking, sabe? é só selar a pele então eu deposito uma quantidade de pó maior nas áreas onde eu tenho uma oleosidade excessiva e venho com um pincel com um pouquinho de pó selando, ó o resto do meu rosto e fica com essa pele sequinha veludada, linda, maravilhosa de contorno eu vou utilizar o Cuff Love tá? ele é esse contorno aqui e ele é um pouquinho polêmico, né, gente? por que, Francine? que ele é polêmico porque ele tem esse fundinho mais arrocheado então tem muita gente que não curte, né contorno com esse fundo arrocheado e eu geralmente, ó pego um pouquinho bato um pouquinho aqui na ponta porque, minha querida esse produto ele é bem pigmentado e, ó vou fazendo o contorno construindo aos poucos justamente por eu já conhecer o produto e saber que ele é bem pigmentado eu não gosto de vir com muito produto, não eu vou, ó construindo aos pouquinhos pra trazer de volta, né aquela sombra no nosso rosto porém vou pegando o produto aos poucos pra não ficar, meus amores parecendo que a minha pele tá manchada, tá? e, ó olha como ele é bem pigmentado eu nem peguei mais produto e, ó praticamente já fiz o contorno na testa e nos dois lados do rosto eu vou pegar agora só mais um pouquinho, ó e vou dar batidinhas aqui bem suaves pra poder fazer o contorno no nariz que vocês sabem que eu amo, ó bem suave mesmo, gente porque ele é muito pigmentado preparação da pele parcialmente pronta, meus amores eu vou agora para o tutorial dos olhos fazer esse passo a passo aqui com vocês vou começar com o BT Velvet na cor Sherry esse tom, gente tá super em alta então eu quis trazer uma maquiagem com esse tom já que é uma cor que tá super em alta, ó vou colocar um pouquinho desse BT Velvet, ó na minha pálpebra móvel e fixa e o que que eu vou fazer? eu vou pegar um pincel, ó de esfumar bem fofo tá vendo, ó ele é bem grandinho porque, ó eu vou dar batidinhas porque ao mesmo tempo que eu já vou concentrar esse produto aqui na minha pálpebra eu já vou, ó esfumando ó, percebam como já deu um fundinho de cor e é sobre isso, ó dando batidinhas e, ó já vou esfumando também com o restinho que tem no pincel levando pro meu côncavo vou pegar agora, ó um pincel de esfumar mais concentrado, ó e vou, ó esfumando esse BT Velvet por todo o meu côncavo, ó tá vendo eu não peguei mais produto tô esfumando, ó só com ele porque aí já vai dar, ó esse fundo de cor aqui, ó vem trazendo ele bem próximo à minha sobrancelha, tá gente vou subindo bem com ele esfumando todo o meu côncavo, ó vou usar agora a minha paleta BT Red Rose tá vendo, ó essa aqui gente a minha eu fui ver que agora, ó o preto tá quebrado então eu não vou virar tudo porque senão eu não vou conseguir fazer a make com vocês eu vou pegar esse tom aqui, ó tá vendo ele e vou esfumar ele, ó aqui abaixo da minha linha d'água pegando aos pouquinhos e vou fazendo esse esfumadinho aqui colei, meus amores os cílios postiços e agora eu vou vir com essa cor aqui, ó esse tom de rosinha cintilante e eu vou depositar bem aqui no cantinho da lágrima, ó pra deixar esse iluminado aqui, ó bem bonito, ó coloca um pouquinho aqui embaixo eu vou subindo e eu vou subir, ó até um pouquinho aqui em cima, gente eu vou ter que pegar o espelho porque a querida aqui é milp então não vou enxergar só assim, gente já não se faz mais tutorial como antigamente sem olhar no espelho só na câmera, ó e olha como é que já deu essa abertura de olhar e deixou essa maquiagem bem iluminada e bem bonita tutorial dos olhos prontos, meus amores e eu vou vir com o mesmo BT Velvet que eu apliquei na pálpebra e vou aplicar nos laves ó aplicando ele lembrando que ele vai ficar mais sequinho então eu vou aplicar ele vou deixar secar pra vir mostrar pra vocês o truque que eu vou fazer aqui pra vocês percebam, ó que nos meus lábios depois que eu apliquei ele nos lábios todos ele abriu um pouco a cor ficou um pouco mais intenso um pouco mais cereja mas nós vamos consertar isso eu vou pegar, ó o meu contorno o Coffee Love e vou contornar os meus lábios com ele vou pegar agora meus amores um gloss incolor e prontinho gente olha que lindo que ficou esse ombro lips é aquilo, né gente a gente vai adaptando vai dando um jeitinho que a gente tem de blush meus amores eu vou usar o Tulum que vocês sabem que eu amo esse blush ele é super pigmentado tem essa cor, ó linda olha e eu já vou levando aqui, ó que aí ele já fica como blush iluminador meu amor ele é lindo demais, ó o iluminador gente eu vou usar o bronze mas eu vou pegar, ó um pouquinho de nada com o dedo e vou colocar aqui, ó dando batidinhas, ó na pontinha do nariz só pra deixar, ó esse toque porque eu não sinto necessidade gente, de aplicar, ó um iluminador porque o blush ele já é um blush que tem chime ele é um blush acetinado então eu não sinto necessidade de aplicar mais um iluminador que também já vai ter um subtom, né de cor diferente então eu gosto bastante de quando eu uso um blush mais acetinado que já tem, ó esse chime eu não uso iluminador e esse foi o resultado final da nossa make uma marca, uma make com Bruna Tavares Bom, meus amores por hoje é só espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram deixa aqui abaixo nos comentários pra que eu traga outras opções de uma marca e uma make pra vocês já se inscrevam aqui no canal porque com certeza eu vou fazer a enquete da próxima marca onde nós vamos fazer, né esse quadro uma marca, uma make os produtos utilizados vão estar aqui na descrição e o link de onde você encontra cada um deles beijo, meus amores até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau